Que bonito, hein? Que bonito! E ó, eu vou voltar com um presentão aqui pra você da Rádio Disney. E agora eu tenho dica. Dica boa. Você gosta do Masterchef? Então vem cá, ó. Rádio Disney Notícias. Dicas. É o seguinte, se você curte uma exposição interativa e curte Masterchef, dê um match total. Foi inaugurada ontem aqui em São Paulo a mostra Masterchef Imersão e Sentidos, onde você vai poder vivenciar experiências do Masterchef, o famoso reality culinário que tá completando 10 anos no ar. Pois é. São mais de mil metros quadrados com sala de projeções, corredor de espelho com a linha do tempo do programa, né? Uma réplica também das famosas bancadas onde os participantes cozinham. Por lá você vai poder se sentir o próprio Masterchef com cenários e objetos originais. Depois ainda tem um mini-museu com troféus, os aventais, os campeões e tudo mais. Pra finalizar, ainda tem uma sala em que, através de um óculos de realidade virtual, você aprende uma receita diferente com algum ex-participante. Bacana, né? A mostra Masterchef Imersão e Sentidos tá em cartaz no Shopping Vila Olímpia até o dia 20 de outubro. Rádio Disney, Rádio Disney, informação e música pra você.